O Videira News está começando. Fique ligado em todas as notícias da Videira Curitiba. E nesta semana retornaremos normalmente com os nossos discipulados. Por isso, líder, procure seu discipulador para ver qual será o dia da sua reunião. No dia 22, teremos o primeiro discipulado geral do ano com o Pastor Hermes, que será às 20 horas no prédio da Assis. Sabe aquele óleo que você não usa e joga fora? A Coteva está com um projeto chamado Cooper Óleo, onde fazem arrecadação de óleo usado para gerar recursos para a comunidade. Por isso, se você tem óleo usado na sua casa, guarde em uma garrafa PET, traga para o seu prédio local e deposite em um latão azul que será na entrada do seu prédio. Ajude você também a salvar vidas. Estão abertas as inscrições para o novo curso de Maturidade no Espírito e o curso de Treinamento de Líderes. O CME foi totalmente remodelado e a apostila atualizada. No primeiro semestre, apenas os pastores deram aula. Se você não fez ainda sua inscrição, procure já uma das secretarias ou o seu pastor de rede. E se você já fez a sua matrícula, atente-se, pois será uma nova data de início, que será o dia 7 de fevereiro. Atenção! Estaremos distribuindo novos envelopes de dízimo. Por isso, você dizimista, a próxima vez que for entregar o seu dízimo, preencha corretamente o verso do envelope, facilitando assim o trabalho da tesouraria. O Videria News fica por aqui. Nós desejamos a você uma semana de vitórias e um culto abençoado. Mas antes, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook e Youtube. Tchau!